Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Caramujos podem transmitir graves doenças à população. Saiba como tratar as olheiras. Fazenda da Esperança realiza missão em Belém. Fundação Nazaré assina convênio de cooperação com a Escola Superior Madre Celeste. Movimentos e comunidades realizam carnavais alternativos. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a Campanha de Fraternidade 2015. Hoje é quarta-feira, 18 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. O período chuvoso traz muitos riscos à saúde. Animais como os caramujos podem transmitir graves doenças à população. Por isso é importante a prevenção. É o que vamos acompanhar na reportagem que abre o Nazaré Notícias desta quarta-feira. Os caramujos gostam de lugares úmidos e com pouca luz. O inverno amazônico propicia espaços assim, o que aumenta a proliferação desses animais. Entre as espécies mais comuns desse período está o caracol gigante africano. O caramujo africano é muito comum nessa época. Eles têm uma biologia que favorece a multiplicação muito rápida. Em torno de 200 ovos por postura e por serem hemafroditas, os dois emprenham depois da cópula. Então, tem essa capacidade de multiplicação muito intensa. E eles prevalecem em relação às espécies nativas. Essas espécies transmitem graves doenças aos seres humanos. Tem essas duas doenças. A meningoencefalite eosnofílica e a angioestrongilíase abdominal. Essas duas doenças, a mais grave, claro, a meningoencefalite, com um diagnóstico não tão simples, não muito fácil, já diagnosticado no sul e sudeste do país. No nosso estado, nós ainda não temos casos registrados, mas já há isolamento da larva em alguns caramujos. A esquistossomose é uma doença comumente associada ao caracol africano, mas é outra espécie de caramujo que a transmite. O caramujo que transmite a esquistossomose, ele tem uma concha bem diferente da do caramujo africano. A coloração e o tamanho e o formato são diferentes. A coloração do bionfalária glabrata, que é o nome científico da espécie que transmite a esquistossomose, é mais amarronzada, marrom claro, tem um marrom claro, umas cores mais claras, sem listras, como no caramujo africano. E o formato da concha é em espiral. Para evitar essas doenças, é possível se utilizar de algumas formas de prevenção. Algumas pessoas usam sal e não é a forma mais adequada, porque aquele muco que é eliminado quando o animal está morrendo, quando se coloca sal, ele pode estar contaminado e contaminando solos, verduras e frutas que estejam próximos. A forma mais adequada é a catação. Recolhe-se esses caramujos, esses caracóis, com as mãos protegidas por luvas, para não haver o risco de ingestão posteriormente. Cava-se um buraco, enterra-se, incinera primeiramente, depois se enterra para que essas conchas que ficam ainda não sirvam de depósito de água e proliferação de mosquitos. É importante também que nesse período chuvoso as pessoas tomem alguns cuidados. Lavar bem os alimentos, frutas e verduras, principalmente hortaliças, onde se encontra mais facilmente o caramujo. Lavar bem, deixar por 30 minutos em hipoclorito, em solução de 1 litro para 1 litro de hipoclorito, 1 litro de água para 1 litro de hipoclorito. E deixar agir por 30 minutos, que a larva é eliminada e não há nenhum risco. A Secretaria Municipal de Saúde de São Luís do Maranhão interditou nove estabelecimentos farmacêuticos após fiscalização realizada junto com a Vigilância Sanitária em parceria com o PROCON do Maranhão e o Conselho Regional de Farmácia. As interdições foram resultados da Operação Folia Segura, realizada com o objetivo de verificar as condições a atuar de farmácias na capital maranhense. Os estabelecimentos fiscalizados são notificados em relação às irregularidades apresentadas e têm um prazo de 30 dias para adequação à legislação. E ainda falando de saúde, um problema recorrente que afeta a maioria das pessoas, as olheiras. Nesta reportagem, entenda o que são e como tratá-las. As olheiras são caracterizadas pelo escurecimento e inchaço da parte inferior dos olhos, que dá um ar de cansaço ao rosto. Existem três tipos de olheiras e é importante identificá-los para iniciar o tratamento. Existem as olheiras vasculares, que ocorrem por proliferação de vasos na região das pálpebras inferiores. Geralmente, esses são os tipos que são hereditários, que começam desde a infância e são os que são um pouco mais difíceis de tratar. Existem as olheiras acastanhadas, que são por manchas mesmo, que ocorrem geralmente em pacientes de fototipos mais altos, os morenos, e também com a idade, pela exposição solar, contínua do dia a dia. Essas, geralmente, a gente trata com despigmentantes. E existem, por último, as olheiras por alterações estruturais, que são aquelas olheiras encovadas, ou então as bolsas, que podem melhorar com procedimentos estéticos, tipo preenchimento, ou as bolsas, no caso, na maioria das vezes, com procedimento cirúrgico. Não há cura para as olheiras, mas é possível amenizar o problema seguindo o tratamento. O tratamento é um pouco difícil, mas se orientado direitinho, pelo tipo, fazendo o tratamento certo. Se é uma olheira vascular, fazendo um tratamento para os vasos, que na maioria das vezes é com laser. Se é uma olheira acastanhada, fazendo tratamento com clareador, ou também com um laser. E para as olheiras encovadas, fazendo tratamento com preenchimento, por exemplo, você pode amenizar. Mas é um tratamento que é contínuo, e a resposta depende também de pacientes para pacientes. Então, é um tratamento contínuo, que tem que ser feito mesmo a longo prazo, para poder ter uma resposta boa. As olheiras são mais frequentes em mulheres. Isso se deve a uma questão hormonal. Por fatores hormonais, tanto pelo ciclo normal da mulher, como pelo uso de anticoncepcionais, a mulher tem tendência a formar manchas com facilidade, e também a proliferar os vasos nessa região. Então, talvez por isso que tem uma maior incidência. Fora que as mulheres geralmente se queixam mais no consultório, por questões estéticas mesmo, mais do que os homens. Outros fatores contribuem para o acentuado escurecimento das pálpebras inferiores, como o álcool, o tabagismo, e noites mal dormidas. Aumentam o edema local, por alterações vasculares, também aumento de ingestão de bebidas alcoólicas, por edema também local, tabagismo, estresse, privação de sono, que já foi falado. Então, tudo pode piorar as olheiras. Então, se puder levar uma vida com uma qualidade boa, melhora as olheiras. Algumas pessoas se utilizam de tratamentos caseiros. Eles são eficazes, mas de forma temporária. Na verdade, pela questão de ser gelado, se você colocar, por exemplo, um chá de camomila gelado na região, fazer compressas, você vai diminuir o edema e vai melhorar também a drenagem, a vascularização local. Então, faz bem, melhora as olheiras, mas é um tratamento temporário, depois elas vão voltar. Então, procure o seu dermatologista, descubra qual tipo de olheira você tem, qual o melhor tratamento para ser feito. Foram resgatados os seis corpos de uma família de colonos que desapareceram na região da zona rural de Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará. Uma mulher, um homem, filhos e sobrinhos foram encontrados dentro de um rio do local. A polícia investiga o caso. As vítimas desapareceram na madrugada da terça-feira. A família inteira pode ter sido morta em confronto com pulseiros. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal e, de acordo com o delegado do município de Redenção, a terra onde ocorreu o fato já foi alvo de negociação e seria direcionada para a reforma agrária. E agora vamos falar de economia. Uma pesquisa realizada pelo DIESE Pará aponta alta nos preços de bebidas comercializadas na capital paraense. O copo de água mineral de 200 ml pode ser encontrado custando R$ 1,50. Os refrigerantes em lata de 350 ml variam entre R$ 3,00 e R$ 3,50. Segundo o DIESE Pará, os preços das bebidas estão mais elevados neste início de ano se comparado ao mesmo período do ano passado. Os percentuais variam entre 10% e 15% de aumento. E ainda falando de economia, depois de altas expressivas e acima da inflação em 2014, o preço da carne bovina voltou a apresentar número de preços em janeiro. Aliás, aumento de preços em janeiro. A carne bovina comercializada em mercados e açougos de Belém voltou a ficar mais cara em janeiro. A pesquisa foi realizada na primeira quinzena de fevereiro e apontou alta acumulada nos últimos 12 meses no quilo do produto. De acordo com o DIESE, o preço do produto chega a quase 30% contra uma inflação em torno de 7%. Em janeiro de 2014, o preço da carne bovina custava em média R$ 14,26. Em janeiro deste ano, o preço estava sendo comercializado a R$ 18,35 em supermercados e feiras da cidade. Para o mês de fevereiro, a tendência é que o produto continue em alta. E agora nós vamos falar de trabalho e emprego. O estado do Pará teve o maior desempenho nos números de empregos em toda a região norte. Só o setor do comércio gerou mais de 3 mil novos postos de trabalho. Todos os estados do norte do país apresentaram saldos positivos no número de empregos formais. O Pará foi o estado que apresentou os melhores índices no comparativo entre admitidos e desligados. No Pará, o saldo positivo alcançou 3.155 postos de trabalho, seguido do estado do Amazonas com pouco mais de 3.059 postos. Roraima com 1.304 postos, Amapá com 908 e o estado do Tocantins com 674 novos postos. O setor do comércio ficou entre os centros econômicos do estado que mais geraram empregos no ano passado. E agora o assunto da educação. Termina hoje o prazo de confirmação dos candidatos interessados nas vagas remanescentes do sistema de seleção unificada pela Universidade Federal do Pará, que já tenham seus nomes cadastrados na lista de espera do SISU 2015. Cerca de 888 vagas permanecem disponíveis em cursos ofertados em Belém e nos campos do interior do estado. O candidato interessado deverá acessar o site do SIAC e fazer a opção pela lista de espera da UFPA. A previsão é que amanhã seja publicado o edital contendo o nome dos candidatos selecionados. Ajudar na recuperação de dependentes químicos através da espiritualidade e da convivência recíproca. Este é o objetivo da Fazenda Esperança, que há mais de 30 anos realiza este trabalho. Em Mosqueiro, na região metropolitana de Belém, está em fase de implantação o projeto da Arquidiocese de Belém, que teve início com a emissão da Fazenda Esperança. Com muito orgulho, eles nos mostram a casa. Os missionários recém-chegados de Manaus estão ansiosos para o começo das atividades da Fazenda Esperança Nossa Senhora de Nazaré. A padroeira tem lugar de destaque na sala. Na cozinha, um mutirão para preparar o almoço. Dona Helena é uma das voluntárias. É porque eu acredito nessa obra. É assim, dá uma confiança na gente, a gente vê resultados. a gente vê meninos que, por sinal, vejo do meu filho, do jeito que entrou e do jeito que saiu. Então, é uma mudança muito grande. E eles, esses meninos que estão, tem um que entrou junto com ele. E a gente percebe que, desde que eu acompanhei, nós fomos fazer a primeira visita depois de três meses. Com essa visita, eu já comecei a me apaixonar pelo serviço da Fazenda Esperança. A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica com mais de 30 anos de experiência na recuperação de dependentes químicos. Em Belém, chegou o ano passado por iniciativa do acervispo do Alberto Taveira. A experiência da Fazenda da Esperança foi muito marcante na minha vida. Onde eu me encontrava antes, foram dez anos de trabalho para implantar e fazer ele levar adiante a Fazenda da Esperança. A outra Fazenda da Esperança lá no Tocantins que eu trabalhei, nós começamos com uma casa de palha. Aqui já estamos começando com uma casa em alvenaria. Nós temos a experiência linda da providência. Quantas pessoas estão ajudando. Nós queremos oferecer como igreja, enquanto obra social Nossa Senhora da Glória e as respectivas dioceses, oferecer esta ajuda a jovens e adultos que queiram fazer essa experiência da recuperação no caminho que é proposto pela igreja. É o caminho da evangelização. O processo de recuperação da Fazenda é baseado no tripé da convivência em família, trabalho e espiritualidade. Através dos produtos feitos na casa, eles aproximam o contato com a família que comercializa os itens para o sustento da casa. São doações da Fazenda para se a gente tem um alto sustento aqui por enquanto. Porque por enquanto a gente não tem nenhum lucro autossustentável tudo, a gente não tem nada. Então as fazendas mandam um pouco de cada produto dela para a gente se autossustentar. Esse dinheiro não é para ficar com a gente, não é para ficar conosco, mas sim para ficar para a fazenda. Tudo que a gente arrecada aqui vai ficar para a fazenda. As atividades domésticas são feitas pelos recuperandos como forma de trabalho. o trabalho é dividido assim, às seis horas, às cinco horas da manhã nós acordamos, seis horas rezamos o terço, sete horas o café, e aí às oito horas todo mundo sai para trabalhar e fica uma pessoa, no caso um recuperando, dentro da casa, fazendo a harmonia da casa, que é a limpeza da casa em geral. com o café da manhã, o almoço e a janta. Sendo que o almoço e a janta é feito na cozinha central, onde nós levamos o panelão, que nós chamamos de panelão aqui na fazenda, para trazer o almoço da cozinha central para preparar o almoço ou a janta para os meninos que estão trabalhando. A espiritualidade é a base da recuperação praticada diariamente pelos internos. é vivenciado na palavra do Evangelho ou das leituras que é tirada. Então a gente tenta viver aquela palavra durante o dia e à tarde a gente poder partilhar daquela palavra se a gente conseguiu viver ou se não conseguiu. A gente está se entendendo um ao outro, fazendo uma comunhão, pode dizer assim, uma partilha daquela palavra, onde pela manhã a gente pode rezar nossos terços, reza o terço, aí em seguida vem os trabalhos, aí tem a parte, a tarde tem a nossa comunhão, ou troca experiência, tudo na vivência do Evangelho, da palavra. A fazenda da Arquidiocese de Belém fica localizada na estrada de Mosqueiro, no sítio Praticuara. O terreno foi doado pelo pai de um jovem recuperando. Silvaldo é morador da comunidade e trabalhou para preparar o terreno. Foi tudo de forma artesanal e nós não tínhamos como acesso a carro para trazer material, trazemos de barco, depois do barco passava para os cavalos para chegar aqui no local da obra. Nós não tínhamos energia, foi para usar ferramentas mais adequadas de forma que teve que ser feito tudo manual, mas está concluído aí, espero que o pessoal tenha gostado. A luz elétrica só chegou em dezembro do ano passado, quando a estrada de acesso foi aberta. A construção dos outros espaços já começou. O terreno deve abrigar de 10 a 12 casas, com capacidade para 98 recuperandos. A Fazenda da Esperança acolhe pessoas entre 15 e 45 anos que desejam livremente se libertar do álcool, drogas e outros tantos vícios. Para fazer parte desse projeto, basta escrever uma carta de próprio punho explicando o seu vício e por que precisa se libertar dele. A carta deve ser entregue na sede da casa, neste caso, na Arquidiocese de Belém, localizada na Cúria Metropolitana. A previsão é que a Fazenda Belém seja aberta oficialmente no final de fevereiro para ajudar pessoas como o João, que ainda jovem, caiu no vício das drogas. Quando a gente é jovem, eu, no meu caso, criança, na época, nos meus 13 anos, mais ou menos, no envolvimento de amizade, a gente, assim, a curiosidade de a gente querer, a gente é livre, né, e ter uma espontânea na nossa vida de mudança, de querer ser curioso. Então, nessa curiosidade, eu acabei me aprofundando numa vida que não é bom para ninguém, não quero essa para ninguém, porque o sofrimento que eu passei durante todo esse tempo me deixou num estado muito grande, mas o que me deu vida novamente foi ter encontrado Jesus e Deus no meu coração. Ao se recuperar, eles retornam à vida social e aqueles que se sentem chamados voltam para servir, como estes amazonenses, paulistas e paraenses que constroem a Missão Belém. Coisa de Deus é a paz e a esperança Coisa de Deus no coração de criança Coisa de Deus é a paz e a esperança Coisa de Deus E você acompanha ainda nesta edição Fundação Nazaré assina convênio de cooperação com a Escola Superior Madre Celeste. Movimentos e comunidades realizam carnavais alternativos e na entrevista de hoje vamos falar sobre a campanha de fraternidade. E voltamos falando da campanha de fraternidade 2015 com o início da quaresma também teve início a campanha. Este ano o tema escolhido foi fraternidade, igreja e sociedade que procura refletir sobre a vocação e a missão dos cristãos e das comunidades no meio da sociedade. Em Brasília o lançamento oficial aconteceu hoje pela manhã em uma coletiva de imprensa na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estiveram presentes o secretário-geral da CNBB Dom Leonardo Steiner o ministro do desenvolvimento agrário e o presidente nacional da OAB. Lutar por dignidade por justiça e igualdade pois eu vim para servir. A luta por dignidade por justiça e por igualdade é o elo que deve nos unir. E a Arquidiocese de Belém também lançou oficialmente a campanha em coletiva de imprensa realizada no auditório da Cúria Metropolitana com a presença de Dom Alberto Taveira arcebispo de Belém padre Bruno Sec coordenador da Comissão Justiça e Paz e Monsenhor Raimundo Possidone da Mata coordenador de pastoral da Arquidiocese eles explicaram o tema deste ano e falaram sobre os gestos concretos da CF 2015. Esta Páscoa é preparada através de 40 dias daí o nome quaresma nos quais a igreja se esforça em três práticas muito importantes é um tempo mais forte de oração dedicação a escuta da palavra de Deus a rezar com a Bíblia a valorizar os encontros de oração nas nossas paróquias depois é um tempo especial daquilo que a gente chama de jejum ou penitência E na nossa entrevista de hoje Patrícia Nascimento conversa com Monsenhor Raimundo Possidone sobre a campanha de fraternidade 2015 É isso mesmo Marcos e o lançamento oficial da campanha da fraternidade 2015 na Arquidiocese de Belém aconteceu hoje pela manhã que no auditório da Cúria Metropolitana e o tema da campanha da fraternidade deste ano é fraternidade igreja e sociedade e o lema eu vim para servir e é sobre essa proposta que a campanha da fraternidade traz à sociedade neste ano que nós vamos conversar com Monsenhor Raimundo Possidone da Mata que é coordenador de pastoral da Arquidiocese de Belém Monsenhor muito obrigado pela sua entrevista qual é o significado dessa proposição de tema da campanha da fraternidade deste ano A escolha deste tema é porque a igreja aqui no Brasil tem percebido que há ou continua muitas deficiências na vida dos nossos cidadãos dos brasileiros deficiências que às vezes fazem as pessoas sofrerem muito são déficits verdadeiramente no campo da saúde no campo da educação da moradia dos transportes da segurança essas realidades que praticamente se tornam o alimento de cada dia o feijão com arroz nosso de cada dia em detrimento da vida de muitos irmãos de muitos irmãos você imagina que há pessoas que passam gerações e gerações sem ter uma casa para morar uma casa própria e assim por diante então essa realidade de crise social fez com que os nossos bispos escolhessem este tema para este ano para ajudar exatamente a não só tomar consciência dessa realidade mas a ter ações concretas que promovam a inclusão dessas pessoas e para isso nós precisamos da parceria de todos os cristãos de todas as pessoas de boa vontade das políticas públicas e enfim o apoio realmente de todos aqueles que procuram ou buscam realmente minorar o sofrimento de muitos irmãos então é um tema abrangente é um tema assim muito amplo mas ao mesmo tempo com realidades muito específicas pontuais e eu creio que a igreja através dos seus organismos através das suas pastorais poderá dar uma grande ajuda nessa tarefa de realmente incluir de tornar a sociedade mais solidária e olhar com mais carinho para tantas realidades situações precisas de transformação agora Monsenhor eu queria que o senhor explicasse como é que funciona a escolha desse tema os bispos do Brasil se reúnem e discutem como é que eles chegam a essa proposta de fato a CNBB recebe anualmente uma enxurrada de proposições que vem da própria sociedade que vem dos organismos internos da igreja pastorais que querem assim digamos ver ressaltado uma dimensão da vida ou do trabalho que precisa ser feito os bispos o conselho o conselho permanente da CNBB que escolhe o tema exatamente aquele talvez mais mais candente dentro da da sociedade brasileira do Brasil e faz com que se desenvolva todo um longo estudo um aprofundado estudo sobre aquela realidade que é colocado no chamado texto base e que revela de fato que aquela situação era uma situação que precisava de debate precisava de conhecimento de aprofundamento e a gente poderia dizer assim de mudança ou transformação então por isso a responsabilidade de elaborar o texto é da CNBB de promover um concurso de cartazes do hino e depois aglutindo tudo isso no chamado manual a campanha da fraternidade ela produz um livro deste tamanho aqui digamos assim nessa proporção porque tem uma abrangência muito grande e faz com que as pessoas todos os católicos nos diversos segmentos de participação na vida da igreja se envolvam as pastorais os colégios as famílias os jovens as crianças a catequese e por isso um livro desse tamanho para ajudar as pessoas a ter essa orientação ao longo desse período acho que é de fato é algo extraordinário eu diria do modo como ela é feita tudo aquilo que é feito em torno de uma temática escolhida e este ano a campanha da fraternidade completa 51 anos então ao longo de todo esse tempo a igreja vem realizando esse diálogo com diversos segmentos da sociedade com a própria sociedade eu queria que o senhor falasse também desse trabalho que já vem acontecendo ao longo de toda a história da igreja e que neste ano com essa proposta da campanha da fraternidade deve se consolidar mais ainda isso eu até destacava isso na coletiva que a campanha da fraternidade embora trate desse tema este ano mas ao longo acho que de toda a ação da igreja aqui de toda a presença da igreja aqui sua ação evangelizadora pastoral ela tem se preocupado com essa essa realidade às vezes de deficiência de muitos irmãos eu falava até de hospitais escolas orfanatos trabalho nos leprosários as santas casas de misericórdia que foram surgiram dentro da igreja e para mostrar essa preocupação não só digamos com a pregação do evangelho mas com uma ação caritativa concreta uma ação que expresse a aproximação da igreja dessas situações e envolva a sociedade como um todo não só os governos mas a sociedade civil e eu diria até mesmo procuro envolver também as outras dimensões religiosas por isso as campanhas da fraternidade algumas delas são realizadas sob a forma ecumênica que pede a participação e envolvimento das outras igrejas das comunidades cristãs e que amplia de fato esse arco de ação de reflexão sobre uma determinada realidade então a igreja não faz nada sozinha digamos ela promove o diálogo promove o apoio promove a ampliação da ação social caritativa que deve ser feita agora a campanha é promovida pela conferência nacional dos bispos do Brasil então é lançada ao Brasil inteiro a igreja do Brasil inteiro mas na Amazônia a gente tem algumas especificidades Monsenhor que a gente poderia relatar que a gente poderia comentar por exemplo todos os anos fruto dessa reflexão proposta pela campanha acontece a realização de um gesto concreto como é que vai se dar isso aqui na nossa região na nossa igreja de Belém então o gesto concreto na verdade é uma coleta em dinheiro que é feita ao longo da campanha através dos envelopes ou da coleta feita nas igrejas e que se encerra no domingo de ramos ali é chamado o dia do gesto concreto agora este dinheiro ele vai servir para algumas realizações da igreja em torno daquele tema eu lembro por exemplo quando foi feita a campanha da fraternidade da Amazônia então a igreja se preocupou com aquela realidade da falta de água potável nas ilhas na área insular e através da Caritas promoveu um belíssimo trabalho de promoção da captação de água etc ano passado foi criada a pastoral dos portos exatamente por causa da questão da incidência do tráfico humano na área portuária de Belém este ano não haverá uma coisa nova digamos a criação de algo novo na semana de estudos foram propostas algumas ações relacionadas sobretudo ao fortalecimento da comissão justiça e paz e das pastorais sociais para que essa comissão e as pastorais sociais elas possam se empenhar mais com a ajuda desse dinheiro desse subsídio nas suas atividades e assim promover de fato formação promover ações concretas em vista da solidariedade e da busca de diminuir o sofrimento de tantos irmãos e irmãs agora Monsenhor hoje aconteceu o lançamento oficial e no próximo sábado na Catedral de Belém acontecerá a abertura oficial da campanha da fraternidade todos os paroquianos de Belém devem participar como é que vai acontecer esse momento então a abertura oficial será realizada na Catedral Metropolitana haverá uma missa às oito e meia presidida por Dom Alberto outros bispos e todos os padres são convidados e o povo de Deus exatamente para que todo mundo se sinta envolvido na campanha depois haverá algumas manifestações alguns eventos na praça Dom Frei Gaetano Brandão ali em frente à Igreja Santo Alexandre em frente ao Forte do Castelo que são lugares emblemáticos da nossa história onde começou a cidade onde o povoamento da cidade começou e onde começou também todo o trabalho de evangelização por isso Catedral e ali aquele circuito da chamada Felia Lusitânia que é exatamente o lugar da origem da nossa cidade já lembrando um pouco também o próximo ano quando celebraremos os 400 anos de fundação da cidade de Belém e o início da evangelização não só de Belém mas a partir daqui para toda a Amazônia E além da quaresma depois o ano inteiro a campanha também continua valendo as atividades também devem continuar sendo desenvolvidas Exato como nós já falamos a proposta que veio da própria arquidiocese foi também referendada pelo nosso arcebispo é que se fortaleçam as pastorais sociais as comissões municipais ou seja todos os segmentos arquidiocesanos as instâncias da arquidiocese que tem a ver com os problemas sociais e isso é sempre aliás nós já fazemos isso mesmo antes da campanha e iremos continuar motivados exatamente pela campanha a nos empenhar e promover de fato essas ações que possam ajudar a minorar o sofrimento de muitos irmãos está certo Monsenhor muito obrigada pelas suas informações Marcos é com você aí no estúdio a Fundação Nazaré de Comunicação assinou um convênio de cooperação mútua com a Escola Superior Madre Celeste com a finalidade de troca de conteúdo sócio-educativo para a Rádio Nazaré FM representantes da Fundação Nazaré de Comunicação e da ESMAC se reuniram para oficializar o acordo a assinatura do contrato aconteceu no auditório da escola desde o ano passado as duas instituições conversaram sobre a possibilidade de uma parceria para nós esse entendimento que nós estamos tendo agora de poder fazer esse convênio será benéfico porque a gente está contribuindo também dando a nossa contribuição da questão porque a Fundação Nazaré é uma difusora católica ao mesmo tempo que educativa então agregar valores com a instituição Fundação Nazaré e a Escola Superior Madre Celeste a gente vai ganhar porque a gente está nós estamos agregando valores será uma grande oportunidade que através desse convênio a gente também possa contribuir com a sociedade de forma educativa através dos meios de comunicação da Fundação Nazaré que são vários a faculdade fará a elaboração de conteúdo de interesse social todas as ações serão divulgadas na Rádio Nazaré FM a partir do mês de março dentro da programação da Rádio Nazaré e da TV nós temos uma série de programas voltados para a área da educação né educação para a cidadania para a garantia dos direitos então a ESMAC ela vem como parceira somar nessas parcerias e aí nós vamos juntos discutirmos um programa específico onde a gente vai poder desenvolver todos os conteúdos as metodologias e como uma instituição voltada à educação e também uma instituição confissional que vamos dizer é também nos ajuda no processo da evangelização da igreja católica para nós é uma alegria formalizar esse convênio e fazer essa parceria a geração de conteúdo para a Rádio Nazaré é um dos objetivos de promoção da vida realizados pelos veículos de comunicação da Fundação Nazaré o que aconteceu agora com esse acordo que nós firmamos com a ESMAC é justamente esse intercâmbio a nossa prática nós poderemos também oferecer espaços para estágio para o diálogo nós também poderemos ser ajudados pela ESMAC através das estruturas formativas que possuem então é uma parceria que se Deus quiser trará muitos frutos tanto para a Fundação Nazaré de Comunicação para a Arquidiocese de Belém e também para a ESMAC nós agradecemos a professora Nícia a disposição que ela teve de nos acolher nessa proposta que foi feita e agora a professora Nilce com todo o seu staff estão dispostos a trabalhar junto conosco concurso público o Ministério Público da União encerra hoje as inscrições do concurso público para 25 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior as vagas são para os estados do Amazonas Amapá Bahia Espírito Santo Mato Grosso Pará Piauí Paraná Rio de Janeiro Rondônia Rio Grande do Sul e São Paulo e Distrito Federal os candidatos podem se inscrever pelo site www.sesp.unb.br as provas objetivas serão aplicadas no dia 22 de março também haverá prova discursiva para os cargos de nível superior e teste de aptidão física avaliação médica e programa de formação profissional para os técnicos e agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia em Altamira no estado do Pará a quinta-feira será parcialmente nublada com pancadas de chuva a temperatura poderá chegar com a mínima de 24 graus e máxima de 31 no município de Croatá no Maranhão o tempo ficará encoberto e com possibilidade de chuva fraca a temperatura mínima pode ficar em 25 graus e a máxima chegar a 31 graus em Sinop no estado no Mato Grosso o dia deverá ser de muita chuva e possibilidade de trovoadas a temperatura mínima poderá chegar a 23 graus e a máxima não passa dos 28 graus e agora vamos falar de poesia as inscrições para o curso Poesia a voz selvagem com o poeta e escritor Antônio Moura inicia o amanhã no centro de experimentação e pesquisa artística e cultural do Pará o antigo IAP a atividade ocorrerá entre 9 a 13 de março e as inscrições são gratuitas serão 20 vagas disponíveis mais informações pelo telefone 40 06 29 00 e uma dica de cinema a partir de hoje o Cine Libero Luchardo do Centur em Belém exibirá filmes diferentes em duas sessões duas produções latino-americanas vão estrear o novo módulo de exibição às 18h30 o longa-metragem O Crítico e às 20h30 o filme A Vida dos Peixes nesta quarta será realizado o projeto Plateia que garante a gratuidade para todos os estudantes Na última sexta-feira foi encerrada a campanha de carnaval do Emopa de acordo com a rede hospitalar o saldo foi considerado positivo A campanha teve início no início de fevereiro com o slogan Use a fantasia de salva-vidas doa-e-sangue e se estendeu até o último dia 13 de fevereiro A campanha contou com shows solidários com a participação de ritmistas de escolas de samba da cidade e do Rei Momo do Carnaval de Belém Segundo os organizadores mais de 2.260 doadores compareceram ao Hemocentro neste período Ainda de acordo com a rede hospitalar a coleta de sangue arrecadada nesta campanha deverá atender cerca de 7.872 pacientes internados na rede hospitalar de todo o estado do Pará Durante o feriado de carnaval vários movimentos e comunidades católicas da arquidiocese de Belém promoveram os tradicionais carnavais com Cristo A equipe da TV Nazaré acompanhou o evento em alguns deles A comunidade Shalom realiza o Renascer em Belém há 4 anos Nesta edição o tema se baseou na leitura do livro de Isaías Seminários pregações e estandes temáticos atraíram diversos jovens além de ajudar na realização do evento É a primeira vez que eu estou participando porque eu entrei no retiro ano passado então é muito interessante porque a gente sempre pensa em dar o que a gente recebeu de graça então o fato de estar aqui servindo no brechó que é para ajudar a arrumar dinheiro para a comunidade é para ajudar os irmãos que estão aqui que eles precisam desse amor de Deus e como sempre passam para a gente a gente tem que dar o que a gente recebeu então a gente está aqui para servir mesmo para dar amor é ajudar na comunidade Em 3 dias de programação mais de mil pessoas participaram com muita animação Em Coraci o que não faltava era alegria no rebanhão Orações terços e louvores marcaram a programação do retiro que animava os fiéis enquanto louvavam a Deus a criançada se divertia no espaço dedicado a elas Eu brinquei um monte de coisa a gente faz dinâmica a gente faz um monte de coisa é muito legal No último dia de rebanhão o que ficava era a saudade Fico triste quando acaba a gente já fica acostumada de vir a gente já fica triste quando termina vai ser mais mais uns dias uma semana mais Em Benevides o grupo Jovens por um Mundo Unido do Movimento Focolares realizou pela 11ª vez o Carnaval com Cristo O tema do evento foi Vida, Amor e Luz baseados na história de Chiara Lute Badano jovem beata que hoje é exemplo no século 21 Foram 4 dias de evento e jovens encenaram a vida de Chiara Lute Cada encontro é uma experiência nova é muito bom estar junto entre os irmãos aqui a gente se sente como irmãos mesmo preocupação com o outro já estou há tanto tempo participando e eu nunca participei de outro Carnaval que não seja esse aqui do encontro de Carnaval do Movimento dos Focolares e para mim é sempre especial participar O arcebispo metropolitano de Belém Dom Alberto Taveira também participou do retiro e realizou um bate-papo com os jovens A Arquidiocese de Belém oferece vários retiros espirituais que só vem a somar na vida do cristão Sem fazer julgamento de quem vai para uma festa de Carnaval mas dizer nós temos uma alternativa de convivência de diálogo de formação de oração durante esses dias do Carnaval e ao oferecer essas possibilidades como aquilo que acontece aqui na Mariápolis como aquilo que acontece nos outros vários encontros uma dezena de encontros que se realizam organizados pelas comunidades pelos movimentos por paróquias nós estamos oferecendo alguns dias de retiro de encontro e de formação significa que nós queremos ajudar as pessoas a viverem melhor a viverem mais a sua vida cristã E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto